E aí jovens, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou a Estrola, se você não é inscrito no canal convido vocês a se inscreverem, se você já é inscrito deixe seu like E se você quer que eu divulgue o seu servidor, é super simples, entre em contato comigo no Twitter que eu vou responder você lá E também não se esqueça de deixar sua avaliação no vídeo, e se você quer que eu divulgue o seu servidor, é super fácil, eu já falei Bom pessoal, esse servidor aqui é super OP, vocês veem, esse aqui é pela picareta full35, bem OP né Vou mostrar pra vocês como é OP, esse aqui é o kit mais ruim de todos, tipo o pior, e é P4, então tipo o último lá deve ser P20, P40, enfim, não sei, a gente tem que olhar Bom pessoal, como eu tô de manhã ainda, eu tenho, nossa eu tô droppando essa capiruto, eu não sei se é caro capiruto Mas bom pessoal, eu pensei que tava gravando, já tinha até gravado, só que não tava gravando Vocês podem ver que eu tô com 500 milhões, vocês devem estar pensando, nossa, o Paulo demorou 30 mil anos pra conseguir milhões Bom, agora tá de manhã, então só tem 10 players, mas como eu disse mano, eu vou liberar esse IP apenas com 40 likes É porque eu esqueci de falar, sabe, eu fiz um teste e o pessoal, eu vi que eles não, nossa, já lotou É só se dar barroar pro mina PVP e vocês voltam pra cá, tá E cara, é só você fazer time na mina PVP que os cara não te matem, você lucra pra caramba E tipo, o servidor é bom pra vocês jogarem por isso Aqui ó, olha, 1 bilhão mano, 1 bilhão, isso aqui vai dar quanto? Meu, 10, 10 bilhões ou 10 milhões? Ah, deve ser 10 milhões cara, sei lá É, vocês estão vendo que é OP Vocês estão vendo que a parada é OP, que vale a pena vocês jogarem E que, eu não vou ficar mineirando não, porque não é o foco do vídeo Aqui tem todas as warps, olha, tem o arpe galinha, que é a primeira warpa que você vem Eu não sei quanto que é pra dar rank up, vou olhar agora, mas essa daqui é a primeira warpa Você me der a pedra, mas relaxa, como que eu consegui essa picareta? Ninguém me deu, eu consegui numa caixa misteriosa que quando alguém ativa VIP você ganha essa caixa Então, eu quero ver como que dá rank up, barra rank Olha lá galera, rank up, dei rank up, dei rank up, dei rank up, dei rank up Ah não, eu tenho que esperar 2 segundos, peraí, eu tô no rank galinha 2 Aí eu tenho que esperar 2 segundos, galinha 1 Beleza, vocês viram como é que é, é porque galera, a mina PVP é muito perigosa Então é de graça pra vocês virem lá Aí, já virei porco, aí lá, o arpe porco tem o que? Deixa eu dar uma olhada Beleza, aqui é a área porco, aí você já minera carvão E daí vai mano, vocês viram Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Peraí, peraí, peraí Erros técnicos, pessoal, essa picareta voando minha mão Aí depois você minera carvão, mas o foco, mano, é você minera na mina PVP ou na mina VIP Bom, não vou mostrar quase mais nada pra vocês Se vocês quiserem, vocês entram Então deixa o like, que rapidão eu libero IP É sério, rapidão Aqui da cidade VIP, mas eu acho que eu não posso ir porque os caras não me citou VIP E eu tô bravo com isso Bom pessoal, o servidor é isso Se vocês quiserem vir aqui, vocês vêm divertir comigo É nóis pessoal, entram no servidor, eu tô esperando vocês É nóis, falou e fui!